Sobre o Evangelho, tem uma passagem importante da Bíblia que a gente pode falar da videira, Eu acho que tem, não só no Evangelho que é o Novo Testamento, que é da vida de Cristo, como antes dele, na Torá, na Bíblia Judaica, na Bíblia anterior, que tudo tem um começo, um meio e um fim. E se você pegar a Torá, a Bíblia Judaica, que é a Bíblia, todos eles, desde lá de trás, Moisés ou não, Elias ou não, todos eles, todos se identificam com o vinho ou com a uva, isso desde Abraão, Jacó e etc. Isso é milenário, é só ler e ver. E no Evangelho, então, mais forte ainda. Porque pouca gente sabe a história do Evangelho, Lázaro ressuscitado, que Cristo ressuscitou ele no quarto dia, pouca gente sabe. Na vila de Betânia, onde morava Lázaro, com as irmãs dele, ele era viticultor, Lázaro, o leproso, entre aspas. E ele acabou falecendo e Cristo ressuscitou ele no quarto dia. É o que está no Evangelho, né? E diz a Antiga Escritura, só Cristo poderia ressuscitar alguém no quarto dia. E foi o que ele fez. Só que ninguém acreditou nele. Porque teve, na Antiga Escritura, teve profetas que ressuscitaram gente com o dia de morto. Teve também. Só que Cristo ressuscitou Lázaro no quarto dia. E na Torá, está escrito que o Cristo, um dos sinais dele, ressuscitaria alguém no quarto dia. Como que alguém pode ressuscitar com o quarto dia? O pessoal já está em estado de composição. Só Cristo poderia fazer isso. Então, na cidade de Betânia, onde morava o Lázaro, amigo dele, ele era viticultor, o Lázaro. Pouca gente sabe disso. Ele tinha duas irmãs. E quando Cristo fazia a pregação dele, dentro do parreiral do Lázaro, em Betânia. Ele dormia lá muitas vezes. Eles eram muito amigos. E ali Cristo ensinava parábolas falando sobre videira. Ele se colocando, ele, Cristo, como o tronco da videira. Está no Evangelho de João. Está bem claro as palavras dele, dele e Cristo. Eu sou o tronco da videira. Ele fala mais ou menos isso. Galhos que estiverem ligados ao meu tronco terão vida. E galhos que não estiverem ligados a mim, são secos, serão jogados ao fogo. Coisa desse jeito, então. Tem muita coisa no Evangelho Novo, no Velho Testamento, ligado à videira, à uva ou ao vinho. Isso aí é... Sérgio, quando a gente fala assim da videira, a videira começou naquela região de Israel. Se você quiser, explicou sobre isso. Mas o que você pode falar? Por que tinha essa força tão grande da videira na época? Então, não é na época. Desde a época dos Egitos. Estamos falando Cristo, dois mil anos atrás. Egitos, quatro mil anos. Quatro mil anos para eles, o vinho, já era algo sagrado para eles. Eles até faziam infusão. Ferviam o vinho, a uva fermentada, cheiravam aquele cheiro, o aroma do vinho, para limpar as partes internas do corpo, porque tem álcool. Então, abria os bronquios e tal. Isso está escrito já na história dos Egitos, quatro mil anos antes. Então, a videira sempre fascinou a humanidade. Isso de quatro mil anos para cá, onde tem mais registros. E a literatura mostra que no Monte Ararat, onde hoje é a Armênia, onde para o Arca de Noé, conforme a escrita, é a terra do meu bisavô. E lá está escrito que as videiras nasceram naquela região, entre o Ararat, Mar Negro e o Monte Taurus. O Monte Taurus é o monte na fronteira da Armênia com a Síria. Naquele triângulo, os estudos mostram que a videira surgiu dali, da encosta do Monte Ararat até o Monte Taurus. Está nos livros, não estou inventando isso. Então, a videira é uma planta de literatura antiga. Diz que tem fóssil dela de milhões de anos atrás, estudado. Elas eram árvores de 12 metros de altura, milhões de anos atrás. Ela foi se transformando e virou uma trepadeira. Mas bem no passado, a videira era árvore. Está bem na literatura sobre isso. Então, a videira é algo que acompanha o planeta Terra, muito antes do ser humano estar aqui. E imaginando que Israel, essa região, é uma região... Hoje a gente pensa em uma coisa que está meio seca, na verdade, né? Não, porque a região de Israel e o entorno é lugar de deserto, mais seco. E lá tem variedades de uva para aquela região. Como tem região mais seca no lugar da Armênia, na Síria, no Irã, aquele pedaço, né? É lugar mais seco, é muito quente lá. E lá tem as variedades de uvas caucasianas, o Cáucaso, né? Fica entre a Armênia, a Geórgia, uma parte da Síria. Tem uma coleção própria delas. Cada parte do mundo tem uma coleção de videira, né? A Neymar também teve a passagem do casamento, né? Que está sendo o ar e o vinho, né? Então, tem em Canaã, porque a gente sabe. O casamento ali foi o casamento de Judas Tadeu, primo de Jesus. A mãe de Judas Tadeu é a irmã de Maria. Então, ali ele fez o primeiro milagre a pedido de Maria. E até para quem não sabe, o cristão, dia 12 de agosto, se comemora na igreja cristã no mundo, ano mais os armênios e outros mais, a ascensão de Maria, 12 de agosto. E as igrejas armênias, que é ortodoxa, o altar da igreja armênia no mundo todo é cachos de uva, que é colheita de uva na armênia em agosto. Então, dia 12, toda igreja armênia do mundo comemora a bênção da uva com a ascensão de Maria. Tudo ligado à uva, é incrível. Então, respondendo o que você falou, tem uma coisa muito incrível. Por isso que a gente vê uma videira, tanta gente fala, Sérgio, a primeira vez que eu tenho uma videira, eu fico meio abobado, eles falam assim. Estou vendo aquilo brotar? A videira deixa mesmo, a pessoa fica meio assim, meio mexida, né? A videira tem algo que a gente sabe explicar o que é. É isso. Tanto é que o nosso grupo fanático veio crescendo, crescendo, em cima de videira. Quem imaginava que o nosso grupo ia ser hoje o que é quando eu comecei isso 28 anos atrás? Está aí. Ela chama, que é alguma coisa. Nada mais do que isso. É. 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 É.